Fala galera! Beleza? Aqui é o Fabio Opa! Voltando e dando continuidade à série de vídeos Nintendo 8-bit. No vídeo anterior eu trouxe pra vocês aqui o Battletoads e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui o Battletoads e Double Dragon. Mas antes de iniciar eu vou pedir para quem ainda não estiver no canal Fabio Opa se inscrever, deixa seu like nesse vídeo, curta a fanpage Fabio Opa no facebook, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe um comentário dizendo aí o que você achou desse vídeo. Bora pessoal? Voltando, como de costume eu já deixei aqui o emulador aberto, o Virtuanéis. Vou clicar em meu arquivo, vou abrir, vou dar um clique aqui dentro, vou escrever aqui BAT e vou procurar. Battletoads e Double Dragon, The Ultimate Team. Ele vai fazer essa apresentação aí do jogo. Eu tô jogando aqui com um controle, tipo esses controles aí de Playstation mesmo. Vou clicar aqui nos botão Start, um player. Vou escolher. Vou escolher aqui o Pimple, porque ele é batedor mesmo. Jogabilidade é a mesma do anterior do Battletoads comum. Dois toques para frente e ele corre. Eita bicuda! Eita bicuda! Boa neném! Cara, eu acho que eu tenho que cair aqui ó. Opa! Vai! Vai cara! Isso! Só na bicudinha, vai lá! Só pegar esse carinha aqui que ele já dá essa sapecada nele. Pulei e peguei. Ai! Ai, filho da mãe! Pega! Oi! Pô! Isso garoto! Só apertar que ele bate. Cara, vai vir uma mãozinha aqui. Ficar perto dele não, porque ele também dá uma cabeçada na gente. Ficar perto dele não, porque ele também dá uma cabeçada na gente. Ah, filho da mãe! Ah não, que me desgraçou. Toma ele um socão. Acho que já é a mãozinha aqui. É ela mesma. Cara, essa mãozinha é muito chata. Tem que esperar ela ficar a mão no chão. E dá ele um pancadão nela. Olha só. Começou. Eita! Sai daí, cara! Cara, você não pe... Isso, garoto! Sapeca! Cara, acho que é a mãozinha de novo. Aí! Pô! Me caiu, cara! Tchau, sanguebão! Acho que tem outra, hein? Tchau! Tchau, sanguebão! Acho que tem outro, hein! BATE! Errei! Caraca! Pronto, e agora? Opa! Agora vem aquele personagem do Double Dragon! Aquele inimigo! Hahaha! É só na cabeçada! Toma, lambicuda! Voa, garoto! Primeira fase pra conta! Eita! Eita! Dobou um Dragon! Ah, moleque! Que isso? Acho que ela é só uma pelão, hein? Eita! Voa, neném! Pula! O negócio vai sumir, cara! Caraca! Cara, muito maneiro esse aqui! Ah, vai tomar na paulada! Toma! Hahaha! Que isso? Sai! Pô! Isso é! Cobardinha! Caraca! Vamos lá! Eu vou teclar primeiro! Eita! Pula! Eita Voa Ele é meio de fase Ah tá, vou ter que pegar essas bombinhas e tacar nele Caraca Acho que só mais um ele morre Pra conta Ah inimigos fase não Agora ele vai andar ao contrário Subir aqui Subir aqui O que é isso? Nem vi Morri Morri Eita Só paladão Cara, vou lá em cima primeiro O que é isso? 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 É isso. E o que é isso? Caraca, como você é burro Ah, tá, não voltou a punição, pelo menos mal O cara tomou Eita Cara Será que é só bônus? Tá parecido com um Oi Eita, ficou rápido agora Fui, tá piado Nem vi o cara A gente só dá chute pra trás Então tem que Passar frente dos caras Ai, passou É, por enquanto tá fácil Eita Eita Ferroa Funciona a cabeçada pra você Eita Eita Deu pra dar uma palinha aqui Do Battletoads E Globondragon É, vou pedir pra você Que ainda não se inscreveu no canal Fabio pra se inscrever Deixa seu like nesse vídeo Curta a fanpage Fabio pra no facebook Compartilha esse vídeo com seus amigos E deixa um comentário Dizendo aí o que você achou desse vídeo Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Como sempre digo Fui Valeu galera Abraço